As meninas do Wallace Rugby terminaram na sétima posição, a última etapa do Circuito Paulista. A etapa foi disputada no Sesc Interlagos, em São Paulo. Jogando contra as principais forças do estado, as listradas venceram a USP por 10 a 0 na disputa pela sétima posição. Elas fecharam o campeonato em nono, à frente do Tatuapé. O time do Bandeirantes foi o campeão desta etapa, mas o título do Circuito ficou com o SPAC.